A gente vai começar com um projeto vazio, e esse projeto foi criado com o WISA do IntraWeb, o WISA normal, e o nome desse projeto é GAS. Vamos então construir essa aplicação do zero, mas usando o IntraWeb17. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é construir a interface do usuário. No UW17 a gente tem várias formas de fazer isso. E no futuro a gente vai ter um designer completo, tá? Por enquanto isso aqui é só uma fachada, não está funcionando ainda, e esse designer está planejado para a versão 17.1. O resto está funcionando tudo completo. E para começar a gente vai usar o 3Tab, que está funcionando 100%. A página vazia, não tem nenhum controle aqui, então a gente vai adicionar um controle ou componente visual. Então o que vocês estão vendo aqui, gente, é a forma que o UW17 tem para adicionar controles dentro da página. Vocês estão vendo aqui que tem uma lista já de componentes que já estão prontos, tá? Full Calendar, jQuery, Datatables, SVJS, tem Toast e tem outros ainda. A gente vai adicionar Bootstrap, que já tem no 15, né? Tem o Extended.js também que a gente vai adicionar e outros mais. E isso vai ser feito sem a necessidade de nenhum componente extra. É interessante frisar que a API do IntraWeb é aberta e é muito fácil adicionar outros componentes. E agora eu vou adicionar um jQuery Accordion Group na nossa interface de usuário. E agora eu vou adicionar um Accordion ao nosso Accordion Group e vou adicionar também uma propriedade Text para esse Accordion. E agora que a gente adicionou um controle na nossa tela, a gente pode modificar as propriedades dele. E a gente faz isso através do Object Inspector, como a gente já está acostumado. Então, na propriedade Text do nosso Accordion, a gente vai colocar Hello World e vamos dar um título para o nosso Accordion também. E apesar da gente ainda não ter um design de interface no IntraWeb 17, a gente pode ver como que está ficando no browser, sem ter que rodar a aplicação, ok? Reparem que na parte inferior direita do nosso designer, a gente tem os botões de Preview. Esse botão de Preview vai justamente abrir a interface que a gente desenhou no browser. Inclusive, a gente tem aqui um botão que é para o Chrome em modo App, que inicia o Chrome sem os toolbar, sem os menus, que é muito interessante para poder fazer o preview de uma aplicação. E a gente tem então o preview da nossa aplicação IntraWeb. Vamos adicionar mais alguns itens aqui? Dessa vez, a gente vai usar um outro método diferente do TrueTab, ok? A gente vai editar direto no editor do IWML, que é o equivalente ao DFM no IW17. E esse editor permite a gente editar o IWML de forma muito fácil. Manualmente, a gente pode alterar a interface do usuário. É muito mais fácil de editar isso do que editar JSON, XML ou mesmo o próprio DFM do Delph. E a gente vai adicionar um novo Accordion usando Ctrl-C e Ctrl-V, ok? Vamos então mudar algumas propriedades do Accordion que a gente acabou de adicionar. Reparem no canto inferior direito que os botões de preview também estão disponíveis nessa janela. Então basta a gente clicar, no nosso caso a gente escolheu o Chrome App, e o preview mostra as atualizações que a gente fez no nosso IWML. E como vocês podem ver, mesmo sem o editor de interface de usuário, as novas funcionalidades do IntraWeb 17 estão funcionando 100%. Embora a gente tenha editado o IWML manualmente, essas mudanças já são automaticamente refletidas no TrueTab. E se esses componentes novos, a gente pode também modificar as propriedades via Object Inspector. A gente pode também, ao invés de usar o preview, rodar a aplicação e ver as mudanças no browser. E temos aqui, então, a nossa aplicação IntraWeb 17 rodando dentro do Chrome App Mode, ok? E agora que a gente consegue desenhar a nossa interface de usuário, no IntraWeb 17, vamos adicionar alguns controles a mais nessa interface de usuário e algum código também. E o IntraWeb 17 incorpora agora o conceito de layout de tela, layout que a gente já está acostumado a usar no VCL, no FireMonkey, e outros frameworks de desenvolvimento web também trazem, como, por exemplo, o Woodstrap. Sendo os layouts do IntraWeb um pouco mais flexíveis. Vamos, então, adicionar alguns controles na nossa tela. Primeiro a gente vai adicionar um Edit. E agora alguns controles de texto. Um botão. Um botão. Vamos, então, dar uma olhadinha no IWML que foi gerado com essas alterações que a gente fez. Como vocês podem ver, o IWML é bem compacto, né? É bem fácil de ler e bem fácil de editar, já que é um arquivo texto puro. E agora que a gente já tem a nossa interface de usuário, vamos escrever algum código para ela. Vamos alterar para o editor de texto do Delphi usando o F12. Vamos adicionar alguns campos privados no nosso formulário. Esses campos vão ser usados para guardar as mudanças que o usuário faz na interface. E agora a gente vai adicionar um evento onCreate na nossa página para poder inicializar esses campos privados que a gente acabou de criar. Então a gente seleciona o t-index, que é a nossa página. E no Object Inspector a gente seleciona o evento onCreate, como a gente está acostumado a fazer. Vamos agora criar um evento onClick para o nosso botão. Da mesma forma, seleciona o botão, abre o Object Inspector e vai no evento, como a gente está acostumado a fazer. Para economizar o nosso tempo, vou colar o código que eu já tenho pronto no evento onClick do nosso botão, ok? Como vocês podem ver, isso é código Delphi básico. Não preciso explicar o que está acontecendo aqui, mas a gente pode normalmente debugar esse código como a gente está acostumado a fazer nas outras versões do Intraweb. Uma coisa interessante aqui é que as atualizações de tela do IW17, elas sempre são parciais. Ou seja, é o Ajax que a gente já está acostumado, né? Só que agora o Intraweb usa técnicas mais modernas para poder fazer a atualização parcial de tela de forma mais eficiente. Então, vamos colocar aqui um breakpoint e vamos executar a nossa aplicação Intraweb 17. Então, como vocês podem ver, o código para no nosso breakpoint. E a gente pode ver pelas ferramentas de debug do Delphi que o Magic Number é 87. E agora a gente vai fazer algo que era muito mais difícil de fazer no W15, ou nas versões anteriores do W. A gente vai adicionar código do lado cliente, ok? Para adicionar o código do lado cliente, basta adicionar nessa tab aqui. A gente não está apenas adicionando JavaScript aleatório. A gente pode fazer também ligação desse código que a gente está escrevendo diretamente nos eventos do lado cliente. E ao invés de ficar manipulando o Doom diretamente, a gente trabalha com as mesmas classes da forma que a gente faz no Delphi. O que nós queremos fazer agora é associar um código de validação ao evento onClick do nosso botão no lado do cliente, tá? No lado browser. O botão é o GuessButton. O código que faz a validação é esse que está no editor. Se a validação for feita com sucesso, que no nosso caso testa se o valor digitado é um número, nós vamos executar o método chamado CallServerEvent, que vai disparar o clique do botão no lado do servidor. Isso permite que a gente controle se o evento do lado do servidor é executado ou não, dependendo da nossa regra de negócios. Observe que o código é bem parecido com o Delphi. A gente trabalha com os mesmos controles de interface do usuário e não diretamente com o Doom, que é muito mais complicado. A gente pode, inclusive, usar o preview para testar o nosso código de validação. A chamada CallServerEvent vai gerar um erro durante o preview, tá ok? Porque nesse momento a gente não tem uma aplicação servidora rodando para responder à chamada CallServerEvent. Porém, o código do lado cliente vai ser executado corretamente. E quando a gente clica no botão, mesmo a gente estando em modo preview, o nosso código do lado cliente vai ser executado sem problemas. E a linguagem que a gente usa para escrever código do lado cliente é TypeScript, que é muito similar ao Delphi e ao C Sharp. No IntraWeb 17, quando uma propriedade de algum controle é atualizada no lado cliente, essa alteração é automaticamente refletida no lado servidor. O IntraWeb 17 faz a sincronia dessas informações nas duas direções, quer dizer, cliente-servidor e servidor-cliente, de forma transparente ao programador. E agora a gente vai ver como a gente pode usar o IW15 e o IW17 numa mesma aplicação. Se você tem uma aplicação escrita em IntraWeb 15, vai ser possível ir adicionando páginas do IntraWeb 17 sem criar nenhum tipo de problema para a sua aplicação, nem reescrever nada que já esteja pronto. Exceto que você queira migrar uma página do IW15 para uma página do IW17. Então agora a gente vai adicionar uma nova página à nossa aplicação, mas uma página IntraWeb 15, da forma que a gente está acostumado a fazer, ok? Caso a gente queira uma página do IntraWeb 17, a gente faz do mesmo jeito, só que escolhe a opção para a página do IntraWeb 17. Vamos então adicionar alguns controles nessa página. É um label. Vou adicionar um botão também. Porque dessa página, que é uma página IntraWeb 15, eu quero executar uma página IntraWeb 17, ok? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai adicionar a referência à página IntraWeb 17, né? Como a gente faz, como qualquer unit do Delph. Então aqui no noclic do nosso botão, eu vou colar um código para chamar o nosso formulário que foi feito em IntraWeb 17, né? Quem já está acostumado com o IntraWeb, sabe, conhece a sintaxe para executar um formulário novo. E a gente precisa fazer esse form ser o primeiro a ser executado na nossa aplicação. A gente faz isso usando o SetAsMainForm na inicialização do nosso formulário. Outra coisa que a gente precisa fazer é retirar o comando de página principal do outro formulário, já que a gente não pode ter dois forms sendo a página inicial da nossa aplicação. Vamos, então, executar a nossa aplicação mista. Aqui temos a nossa página IntraWeb 15, chamando a nossa página em IntraWeb 17. É isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço.